O que é isso? 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 sobre o frevo, conhece profundamente, e ele era muito conceituado em Olinda e lá em Recife. Então, foram feitas muitas apresentações em referência a ele. Ele ganhou o prêmio daquela escola de frevo e daqueles bonecos gigantes também de Olinda. Eu não sei todos os prêmios que ele recebeu, mas ele escrevia em jornais. Então, Bergman é isso, uma pessoa muito culta, estudioso, lê muito, de uma família também, diga de passagem, a sua esposa Olga, também dedicada à cultura, os filhos dele, ele tem uma filha roteirista conceituada, faz todas essas novelas aí, os filhos de Francisco. Então, é uma família dedicada à cultura. Eu estou falando tudo isso porque nem sempre a gente dá um certo peso, porque não tem isso, não tem mestrado, doutorado, mas tem a vida dedicada à cultura. Então, Bergman, é uma honra estar aqui no grupo de estudo desde o início. Portanto, nós estamos há mais de 15 anos juntos, o Fernando Bicu também, desse grupo, e ele vem falar sobre isso. Ele foi amigo também de figuras importantes, Ariano Soassuna, amigo particular, e traz toda essa cultura do interior do Brasil, que é muito importante, para cá. Já falei muito. Eu vou começar saudando cordialmente a todos os presentes dessa minha exposição. Eu peço a Deus que não me torne chato demais, porque o assunto é árido, com a cultura, e vou optar por ler um texto que, a propósito, preparei. Eu vou falar do meu envolvimento com o mundo da cultura, de personagens que eu conheci, de situações que eu tive que lhe dar, especialmente de minha relação com o escritor Ariano Soassuna. Eu dou início a essa minha apresentação citando Milô Fernandes, consagrado humorista que já falecido. O Milô Fernandes, com sua fina ironia, dizia ser o passado uma invenção do presente. Uma herança cultural que nos traz historicamente fatos do passado, será passível de controvérsias, tanto quanto a atualidade cultural, que também poderá ser alvo de diferentes interpretações ou versões. Essa versão a faz com o membro de um grupo de estudos aqui do Clube de Aeronáutica, que vem se dedicando ao pensamento brasileiro. Eu me sinto e sentiria mais seguro se eu falasse sobre cultura popular nordestina, porque, exatamente, é uma... Eu me dediquei mais ao estudo. E as minhas origens estão na Nordeste. Não obstante a minha formação, eu devo muito aos padres jesuítas do Colégio Santinácio, aqui do Rio, onde estudei durante muitos anos, e também, certamente, acho que meus professores da minha querida Academia Militar. É aqui, não é? Eu dou muita importância a essa foto, inclusive em outras aulas eu falei sobre ela, de meados do século XIX, de forte expressão simbólica, e o senhorzinho de engenho recostado afetuosamente em sua ama de leite, que é uma escrava negra. Pelo muito que essa foto nos permite interpretar. Ela nos leva ao Brasil de ontem e nos traz ao Brasil de hoje, ainda de grandes desigualdades sociais. Vamos voltar a falar, nessa foto, ao curso de nossa exposição. E por que persistem grandes desigualdades sociais em um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, como o Brasil, é que o problema suscitado é histórico, estrutural. A cultura brasileira, especialmente das classes dirigentes, que constitui o Brasil oficial de Machado de Assis, convivendo com vícios de natureza antiética e antissocial, tais como o patrimonialismo, o nepotismo, o clientelismo político, a leniência e até a conivência com o que é corrupto, ilegal, e ainda com indevidos benefícios, privilégios e mordomias, tem muito a ver, mas tem muito a ver mesmo com a precária condição de vida que ainda aflige grande parte da população brasileira. Durante essa minha exposição, pretendo sustentar, defender e dar relevância a três pontos que considero fundamentais. Ao considerar, isso aqui é como se fosse uma defesa de tese, que eu estivesse fazendo uma tese de mestrado, o fator estruturante da cultura, ou seja, que a estrutura de uma sociedade, e isso eu defendo nesse aspecto, que também é defendido pelo escritor Afonso Romano de Santana, dependa primordialmente de sua cultura. Uma certa dicotomia existente entre dois Brasis, o oficial, fonte de poder, do qual procedem as nossas elites dirigentes, e o real, das camadas populares, do qual provém a nossa riquíssima cultura popular. Isso, não obstante todo o povo brasileiro, submeter a forte, padronizadora influência de uma mesma matriz étnico-cultural. Ariano Suassuna, que eu conheci muito, que nos deixou não faz muito tempo, insistia na existência dessa dicotomia, que nos foi sinalizada por Machado de Assis, como uma herança do nosso sistema escravagista. E, finalmente, eu também defendo a importância da cultura popular brasileira, na qual se insere uma religiosidade mestiça, como instrumento de definição e fortalecimento da identidade nacional, e de afirmação de nossa soberania cultural, e que confere ao povo brasileiro uma singular cultura, uma singular cultural complexidade, única, exclusiva, que o torna diferente de qualquer outro do nosso planeta. Um povo novo, na expressão de Darcy I. eu prossigo citando o consagrado antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss nos visitou aqui no Brasil e tem até uma coisa curiosa sobre ele. Ele achou feíssima a Baía de Guanabara, considerava que era um perfil de uma boca desdentada. Eu acho que nunca, só ele falou mal da Baía de Guanabara até hoje. Mas o Claude Lévi-Strauss considerava ter a cultura surgido quando o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma, que seria a proibição do incesto. Depois disto, novas normas e regras foram surgindo visando estruturar-se uma sociedade aonde pudesse existir uma convivência harmoniosa, produtiva, justa e solidária entre os seus membros. Eu parto, pois, do pressuposto que a estrutura de uma sociedade dependa primordialmente de sua cultura. Porque, conceitualmente, o que é cultura? É um conjunto de criações imateriais produzidas pelo homem, que inclui normas, regras, leis, através das quais uma sociedade se estrutura. Teve até um passado recente a sustentá-la uma sólida base religiosa. No caso do Ocidente, o cristianismo. T.S. Eliot, pensador anglo-americano, considerava que a cultura da Europa não sobreviveria ao desaparecimento da fé cristã. Machado de Assis considerava ser o nosso país constituído por dois Brasis, um Brasil oficial e outro real. Na interpretação de Aliano Suassuna, o Brasil oficial seríamos nós, uma classe privilegiada, da qual procedem nossas elites dirigentes. O Brasil real, machadiano, seria o das camadas populares, que constituem ainda hoje a maioria da população brasileira. Terei, contudo, de considerar esses Brasis, inseridos em um contexto cultural mais amplo, de maior amplitude, que é o da civilização cristã e ocidental. Assim, pretendo, através dessa exposição, dar um especial destaque, já vou repetir o que eu disse, a função estruturante da cultura para uma sociedade, no caso brasileiro, também a dicotomia existente entre o Brasil oficial e real, e outro destaque seria dado a importância para o Brasil de sua diversificada cultura popular, na qual se insere uma riquíssima espiritualidade mestiça, a cujo legado atribua um incomensurável valor para a cultura brasileira. A cultura nacional resulta, principalmente, da herança espiritual que lhe foi negada pelos valores e princípios da civilização ocidental, de inspiração judaico-cristã. Sendo o Brasil um país continental, é, por consequência, um arquipélago cultural. Todas as ilhas desse arquipélago são impedidas para um único espaço cultural, de âmbito nacional, pelas atrações exercidas pela língua portuguesa e pela religião cristã. Olha, não está saindo, não. As raízes da cultura brasileira desembarcaram no que seria o Brasil com as naus de Cabral. As cruzes do seu verano e heranças dos cavaleiros templários anunciavam que suas grandes aventuras ultramarinas tinham como proposta espiritual maior a expansão do cristianismo. Ao chegarem os portugueses, se estabelecerem na nova terra de Santa Cruz e constituírem suas famílias, começa a estruturar-se a denominada sociedade patriarcal. Tempos de escravidão, nos quais a autoridade suprema era do chefe da família, também de todos delas dependentes. Exemplo histórico maior o do senhor de Engenho. A influência da sociedade patriarcal persistiu até um tempo relativamente recente. Gilberto Freire nos dá a entender quanto a extrema dificuldade de uma cultura, como a do índio brasileiro, de sobreviver, ainda mais nos dias de hoje, ao contato com a cultura mais avançada, sobretudo em um mundo midiaticamente globalizado, cada vez mais subordinado aos valores do consumo. O que é possível preservar-se em qualquer cultura são suas tradições religiosas, exteriorizadas por meio de cultos, ritos e manifestações artísticas, tais como cantos, danças, também de práticas alimentares. A essência mesmo dessas culturas estaria, de certa forma, comprometida. Como exemplo maior, suas vidas comunitárias, fortemente sensíveis ao apelo do consumo. Eu me recordo que quando eu estava na Escola Superior de Guerra, eu fui duas vezes a São Gabriel da Cachoeira e ao território Yanomani, e a primeira coisa que o cacique perguntava, eu era major, eu dizia, major, quando é que a eletricidade chega por aqui? Porque o índio, ele queria ter uma casa com geladeira, e ser ar-condicionado, índio é gente como a gente, dando sequência a um processo de miscigenação, em grande parte submetido à opressão do sistema escravagista, tecerei a respeito breve considerações. Cito Gilberto Freire, ao considerar que, mesmo em um sistema escravagista, pudesse existir uma certa harmonia na convivência de senhores brancos e seus escravos. Freire foi, anos depois, alvo de severas críticas, partidas principalmente da intelectualidade de São Paulo, da USP, tendo à frente o sociólogo Florestan Fernandes. Volto à fotografia do século XIX. Uma mama de leite negro, tendo seu senhorzinho branco, filho do senhor de gênio, recostado no seu colo, e o que nos dá ela a margem de interpretar? O que guardaria essa foto no pensamento de Gilberto Freire e no pensamento de Florestan? Quase todo o Brasil cabe nessa foto. Quase todo o Brasil cabe nessa foto. Assim conclui a respeito um belíssimo texto de Luiz Felipe Delencastro, porque essa foto não deixa de ser uma relação de amor. Possivelmente, a presença da mama de leite na vida do seu senhorzinho tenha sido muito maior do que de sua mãe biológica. Ele conhecia bem o cheiro dela, a sua pele, o seu calor. Assim nos diz Luiz Felipe Delencastro, ela é dele, senhorzinho, por amor. O que nos remete à versão gilbertiana de uma certa convivência harmoniosa entre senhores brancos e seus escravos. Por outro lado, ela está submetida da opressão do regime escravagista, na qual é a absoluta privação de sua liberdade, o que é amplamente condenável. Assim sendo, ela é dele, não só por amor, mas também por um direito de propriedade, o que nos leva ao pensamento de Florestan. Herança maldita da escravidão, o racismo no Brasil, tem muito a aprender com essa foto. No Brasil, o que menos sustenta o racismo é a cor da pele. Mesmo assim, há quem considere a simples expectativa do contingente negro brasileiro vir a ser extinto pelo histórico processo de miscigenação, até hoje em curso, como de conotação racista. Na verdade, o que o alimenta é um viés preponderantemente estrutural. O nosso contingente afrodescendente carece até hoje de maiores oportunidades de crescimento social. Sanado tal problema, através de políticas públicas inclusivas, estruturantes, também, principalmente, através de uma educação básica de qualidade, sou otimista em afirmar que, muito em breve, o racismo no Brasil estará quase que totalmente erradicado. em meados do século XIX, ainda sob o Brasil monartista, surge na denominada Escola do Recife a primeira corrente de pensamento inteiramente brasileira, o culturalismo. já foi aqui bastante explorado para quem? Sobre a liderança de Tobias Barreto, pensamento que considera a cultura um ponto alto da evolução humana, um instrumento de aperfeiçoamento da vida coletiva, ou seja, da sociedade, definida como um conjunto de vontades pautada pela verdade e pela ideia da liberdade. Escolas de cujo pensamento compartilharam Clóvis, G.B. de Raqua e, mais recentemente, Miguel Reale. Seus efeitos, especialmente no campo jurídico, perduram até hoje. Julgamos que ela é a que melhor possa vir a colaborar para uma bem-sucedida solução sociopolítica para o Brasil. Saindo do império, entrando no alvorecer do período republicano, o positivismo, pensamento filosófico de Augusto Conte, que é introduzido no Brasil inicialmente na Escola Militar, por Benjamin Constant, um de seus professores. O positivismo influenciou não só o campo político republicano. Por exaltar o cientificismo, haveria de fomentar o estudo das ciências concretas, tais como a matemática e a física, contribuindo, assim, para o progresso científico e tecnológico do Brasil. No caminho percorrido ao longo de séculos pela cultura brasileira, considerei digna dimensão a Semana da Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 1922, um movimento nacionalista que questionava a dependência da referida cultura a padrões europeus. Tornada soberana, livre de qualquer influência externa, especialmente as províncias da França, era a intenção da intelectualidade de então. Vicente Ferreira da Silva considerava que movimentos como a antropofagia e o pau-brasil, oriúntios da Semana de 1922, se esforçaram por plasmar uma pretensa autarquia espiritual do Brasil. No fundo, constituíam um mero repetir de coisas europeias. Eu, pessoalmente, ouso discordar, imagino, desse pensamento de Ferreira da Silva, mas eu penso como muitos, que houve um significativo avanço nesse processo de dependência cultural. Cito como exemplos a música de Virarobos, Francisco Mione, Ekel Tavares, de intensa brasilidade. Nas artes plásticas, os modelos antropofágicos de Tarsila do Amaral, as cores vivas de suas telas, que também celebram a brasilidade, as mulatas de Cavalcante, na literatura, Jorge Amado e seus capitães de areia. Mais recentemente, Alianço Assuma, com os tipos e personagens, como Chicó e João Brilo, são inspirados na literatura de Cordel. Referindo à Semana da Arte, de Arte, que ele realizou-se em fevereiro de 14 a 17. Em 5 de julho do mesmo ano, dá-se o início do chamado Movimento Tenentista. Aí estão os 18 fortes, Siqueira Campos, Eduardo Gomes, e por aí. Esse Movimento Tenentista deveria levar consigo ao longo de uma marcha de mais de 24 mil quilômetros pelos sertões do Brasil o pensamento militar então prevalente no seio da jovem oficialidade do Exército. Clamava por uma educação básica de qualidade para todos, para todos os brasileiros, o que no Brasil parece que algo inatingível, essa tal educação básica de qualidade nunca vai chegar. à luz de uma visão doutrinária contemporânea, o tenentismo poderia ser classificado como movimento em busca de uma terceira via e que hoje se costuma determinar de social-democracia, ou seja, um pensamento político que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover a justiça social, porém, dentro do sistema capitalista. tempos nos quais ideologias autoritárias, tais como o fascismo e o nazismo, começam a emergir no mundo. No Brasil, celebrados autores, tais como Francisco Campos, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, exaltam os valores do Estado autoritário, livre expressão do pensamento enquanto compatível com o regime. liberdade de iniciativa econômica, a criatividade cultural e a tradição moral herdada da civilização ocidental. E assim chegamos aos dias de hoje. Sobre a atualidade cultural no Brasil, percerei algumas considerações. Cultura urbana. Convivendo com a exclusão e com as desigualdades sociais, os grandes centros urbanos brasileiros, em maior número debruçados sobre o litoral atlântico, são mais sensíveis às influências culturais externas, entre as quais a vulta da cultura popular norte-americana. Exemplo, o Rio de Janeiro possui uma zona sul predominantemente branca, rica, de uso, gostos, costumes e padrões de consumo que mais se identificam com os da classe média e alta dos países ricos do hemisfério norte. são verdadeiros guetos socioculturais criados a partir do poder aquisitivo do morador. Os mais ricos moram no Lebron, os mais pobres na periferia. Cada um desses guetos tem características culturais que lhe são peculiares, porém, submetidos a uma mesma matriz cultural. Todos falam português, todos têm como base uma mesma religiosidade. são apenas gostos diferenciados, musicalmente, por exemplo. Na Dona Sul, a preferência é pelo jazz, pela bossa nova. No subúrbio, pelo samba tradicional, pelo pagode. Então, vocês vejam que, por exemplo, o próprio Rio tem uma cultura, de certa forma, dividida ali pelo túnel-reboço. vamos falar agora da cultura interiorana. Ao caminharmos para o interior do Brasil, vamos nos deparar com um meio rural provavelmente mais brasileiro, porque, ainda que aberto a mudanças, uma vez que vivemos um tempo de globalização cultural, prossegue mais resistente às influências externas, mais conservador, mais tradicionalista. no pensamento de Euclides da Cunha, expresso no início do século passado, a força da cultura brasileira provinha muito mais do interior do Brasil do que do litoral. Os Sertões, o livro de Euclides, que Ariano considerava um país que tinha um livro como os Sertões, jamais poderia ser dominado politicamente, jamais poderia ser adotado mas estaria sempre a salvo. São palavras de Ariano que reforçam a de Euclides a usaltarem ambos a força da cultura brasileira, especialmente a popular. Talvez com mais ênfase que a maioria dos demais autores que pensaram o Brasil, por terem vivido, esses autores, terem vivenciados com maior intensidade, cada um à sua maneira, o Sertão brasileiro, e terem tido um contato mais direto e permanente com sua cultura popular. Anos atrás, ao ler um saio de um autor holandês, causou-me agradável surpresa a sua afinação de que, entre todos os países do mundo, o que tinha mais rica e diversificada a cultura popular, especialmente por sua literatura, seria o Brasil. é dele, ele chamava-se José M. Luitem, o seguinte pensamento, é que países como o Brasil esqueceram-se de que sua verdadeira cultura está não nas adaptações brancas, mas sim na produção cultural resultante da vivência de todas as suas pessoas. Essa descoberta, isso é holandês ainda, foi feita inicialmente no campo da música, e assim que os brasileiros deixaram de ter vergonha de sua música popular, isso é holandês que fala, mas eu discordo dele, porque o brasileiro, ainda que possa ter complexo de vira-latas, na expressão do Nelson Rodrigues, no que eu me lembro, nunca teve vergonha de sua música popular. Bom, mas ele continuou dizendo assim, puderam transformar-se nos maiores produtores de canções do mundo. E muitas, isso que ele está falando aqui é certo, vai dizer agora, é certo que a maioria do povo brasileiro, a maioria das elixas, não sabe. E muita gente fica boca aberta quando recebe a informação de que o Brasil é o maior produtor de poesia popular de todo o mundo, de todos os tempos. eu vou ter essa xilogravura aí do Borges, porque ele me deu uma dessas aí. Borges é um cordelista de dizerro, está de Pernambuco, J. Borges. Efetivamente, a nossa produção de folhetos de cordel, tendo uma xilogravura em suas capas, essa daí chama-se o quê? A chegada das prostitutas no céu. É até os dias de hoje muito expressiva. O Brasil é a terra da poesia. Eu mesmo não acredito que haja uma outra parte do mundo que os senhores não conhecem. O maior número de poetas populares que no sertão do Pajéu em Pernambuco, São José do Egito naquela cidade, todos os ministros parece que já mais se inversando. É impressionante. Mais regionalizada, menos universalista, até por isso permite desvendar a melhor alma de um povo, a cultura popular. Permite isso. Essa cultura popular autêntica, ou de raiz, como do povo para o povo, seria um conjunto de criações imateriais provindas daquela camada mais humilde, menos instruída, ainda predominante em nossa população, expressa através da música, do cordel, literatura, estilo, gravura, poesia, de causos, da dança, de foguedos, do artesanato. Trata-se de uma expressão artística, ainda que de forma rudimentar, de ideias que coletivamente consideradas nos permitirão visualizar a identidade cultural de um determinado segmento populacional, que se manifesta através de uma linguagem mais acessível ao entendimento e ao gosto das camadas populares. Em tempo não muito distante, quando ainda muito grande era o contingente no Brasil de analfabetos, era transmitida quase que absolutamente por comunicação oral. cultural. A cultura popular brasileira é muito rica e diversificada. Entre suas últimas manifestações, poderíamos assinalar, entre outros, eu vou citar aqui, só para se ver, não vou citar tudo, não, um pedacinho aí que eu colhi, que eu... Vamos pegar, de origem negra, vamos ver, maracatudo, bacvirado, a capoeira, a congada, o coco, o carimbó, o maculelê, o jongo, o samba, no qual predomina o batuque, a percussão, os passos do frevo, os ritos africanos, que são diversas denominações, xangô, candomblé, um banga, o acarajé, o vatapá, o manguzá e muitas outras práticas alimentares de origem indígena, os caboclinhos, os caboclos de lança, as tribos carnavalescas, a farinha de mandioca, a tapioca, o artesanato, especialmente o barajoara, a rede, etc. De origem ibérica, o romanceiro, ou seja, tanto a poesia popular, que é o cordel, como a improvisada, tipo de desafio de cantadores, a cavalhada, presente nas festas religiosas, quem já esteve lá em Pirinópolis, perto de Brasília, já deve ter oportunidade de ver essa cavalhada, o fandango, suas variantes, a malujada, a nau catarineta, que exploram ambas as guerras entre cristãos e bolos, eu já tive a oportunidade de assistir, o realizado, grupos de festejo natal e reis, também do circo natalino, o pastorio, outras, as cheganças, as chimarritas, as cirandras pernambucanas, o forró, as quadrilhas luminas, as incelências, cerimonial de velório, o bumba-meu-goi, o cavalo-marinho, o frevo, hoje considerado pela Unesco, patrimônio material da humanidade, de origem italiana, a ursa, personagem do Carval do Recife, o mamurengo, teatro de bonecos, inspirados na comédia de artes. Quando ainda é jovem, eu estive na Império Serrano, conhecendo, conversando e aprendendo com Silas de Oliveira, que foi o mais consagrado compositor, e sabedoria do Brasil, Silas. Hoje que eu tenho um conhecimento mais amplo de cultura popular, mas a minha especialidade é mais da nordestina. Eu sinto que tenho uma verdadeira obsessão de procurar divulgá-la naquilo que eu, sobre o qual eu tenho o maior conhecimento. Entre todas essas, de todas essas muitas manifestações culturais, por mim citadas, aqui, o Raquel já citou, já falou sobre isso, a que eu lidei com maior intensidade foi o frevo, o frevo. Então, vou falar um pouquinho sobre o frevo, só falar aí sobre essa manifestação cultural, porque é que eu tenho, me sinto com mais autoridade de falar. E vou falar um pouquinho sobre ela. O processo de construção do frevo teve início em meados do século XIX, quando os filhos de duas bandas de música perruam no Recife, a do 4º Batalhão de Artilharia e a da Guarda Nacional. Esse 4º Batalhão de Artilharia foi, inclusive, a Guerra do Paraguai. E eu já estive no quartel lá no Recife que tinha um acervo desse batalhão. Naquele tempo, a artilharia tinha banda de música, não tem mais. À frente dessas bandas, que tinham como repertório predominantemente doblados militares e pouca marchas, e os escravos, ditos capoeiros de Angola, fazendo evoluções, criando passos que acabaram para acelerar o andamento dessas marchas, gerando o que foi mais tarde denominado de marcha frevo. Há registro dessas marchas frevos a partir de 1880, através de partituras. Às vespas da abolição da escravatura, corporações profissionais vieram a criar os primeiros clubes carnavalescos do Recife. Data de 1885, a fundação do Clube As Pais, que inicialmente congregava Carvoeiros. Em 1889, o Varedor de Rua Matias da Rocha funda o Clube Vassourinhas. Nessa mesma época, suzulinhadores, todos ainda existentes até hoje. A designação das marchas que faziam parte do repertório musical desses clubes somente tomou o nome de frevo em 1909, através de uma publicação em um jornal do Recife. Mas o frevo já existia antes disso. O frevo da época do Império. O maestro Guerra Peixe considerava o frevo o mais elaborado e complexo gênero popular musical da cultura brasileira, por exigir para sua composição alguém com formação acadêmica, de conservatório, de preferência com o conhecimento de regência. O frevo é, até certo ponto, uma produção armorial. O armorial procura transformar o popular no erudito. Uma espécie de encontro sinfônico de instrumentos de sopro, metais finos e palitos. O frevo de rua autêntico instrumental, embora vibrante, tem um tempero de nostalgia, de saudade. No dizer de Chico Buarque de Holanda, abro aspa para Chico Buarque, a minha gente sofrida despediu-se da dor ao ver a banda passar cantando Coisas de Amor. Muito bem, eu não ia, eu não me sinto satisfeito já por falar sobre o frevo que eu falei, mas o Alakém insistiu para que eu fizesse trocar um frevo ali. Então, eu vou fazê-lo. Mas eu quero lembrar o seguinte, por que eu coloquei o Chico Buarque nessa história? Porque realmente uma das coisas mais tocantes como eventos é você ir ao, a assistir a como a população de muitos moções de pobreza que ainda existem no Grande Recife. E você seguir aquela população, a extrema alegria tomada por essa população a ouvir os primeiros acordes de um frevo. É uma explosão de alegria que é impressionante. É como se soassem as trombetas da ressurreição. Entendeu? Então, foca aí o frevo aí, por favor. o que é? o que é? não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Um verdadeiro caldo espiritual que tem ainda a temperá-lo entidades sobrenaturais, diferentes divindades e brasileiríssimas personagens providas do nosso rico folclore, tais como Ayangá, deus da caça, Tupã, deus do trovão, o Boto Tucuxi, sedutor de bolsas ribeirinhas, a Yara, os caiporas, o Saci Pererê, o Neguinho do Pastoreio, o Sapo Cururu, o Boi da Cara Preta, acalantes e assombrações que alimentam o nosso fértil imaginário popular, que fazem do Brasil um extraordinário mundo mítico e que, certamente, por suas particularidades e pluralidades, levaram Darcy Ribeiro a considerar o povo brasileiro único, diferente de qualquer outro existente no mundo, um povo novo. Vamos falar agora sobre as ameaças à cultura do Brasil e, por extensão, à civilização cristã e ocidental. Quais seriam essas ameaças? Tudo que poderia vir a influenciar ou contribuir para mudanças presumivelmente nefastas ao tradicional modo de ser, de pensar e de agir de uma determinada sociedade, no caso a brasileira. Teria como alimento os órgãos de comunicação social de massa, ou seja, a mídia, considerada o grande veículo da globalização cultural. Em artigo recentemente publicado pela revista do Clube, que faço as seguintes reflexões. É um artigo que eu mesmo escrevi e foi distribuído aí pelo Araken. Bem, eu digo o seguinte, o homem que crê em Deus é mais humano consigo mesmo e com os seus semelhantes. É o que nos dá a entender a leitura de um texto, de uma das encíclas que as papais do século passado. Mas não é só a Igreja Católica. Muitos renomados pensadores consideram a importância do Deus, da tradição judaica cristã, para a vida social nos países do Ocidente. Muitos dos seus ordenamentos sociais e jurídicos foram inspirados nesse ensinamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Mesmo assim, houve no processo histórico do Ocidente, em que ocorreram tentativas para rejeitá-lo, expurgá-lo e extinguí-lo. Como exemplos, o período do regime de terror da Revolução Francesa, em época mais recente, os países submetidos ao regime comunista. A minha geração nasceu e cresceu em um mundo ocidental fortemente cristianizado, onde prevaleciam princípios dogmáticos que pretendiam determinar claramente o que era o bem, o que era o mal, o que é o certo e o que é o errado. É, pois, com certo desconforto, que sou levado a pensar que a dialética do processo civilizatório nos trouxe a um momento de intenso relativismo, vazio de utopias, de ideias socialmente positivas, onde a verdade e a mentira muitas vezes se confundem. Há, entretanto, quem considere que é no marxismo cultural, que teria o seu berço na escola de Frankfurt, que vamos encontrar a fronte primária de onde hoje emana e se radia, entre aspas, um progressismo materialista por todo o Ocidente cristão, subvertendo seus valores e seus princípios. Despida, em grande parte, do seu componente espiritual, uma cultura em pobreza e socialmente. Nela, o que passa a prevalecer é o individualismo, o egoísmo, o patrimonialismo. Daí seus efeitos extremamente perniciosos no campo político. Vive o Ocidente um conflito de grande amplitude cultural, no mojo de suas ditas nem sempre autênticas neopocracias. Massacrado pela grande mídia, o pensamento cristão se recolhe, se defende, agoniza. No passado, pensadores como Rousseau, Aldous Huxley e George Howard, entre outros, questionaram quanto ao progresso contribuir a qualquer preço, sob qualquer circunstância, para o bem da humanidade. Aqui está vendo o negócio. O progresso, como as forças midiáticas prevalentes optaram por configurar, assumiu um extensivo e permanente desafio ao cristianismo, ao divino e ao transcendental. Ressuscitaram Nietzsche e decretaram, mais uma vez, a morte de Deus. Vivemos um momento extraordinário progresso científico e tecnológico, o qual vem ocorrendo, segundo Gilberto Dupas, abre aspas, em um estado de vazio ético, no qual os referenciais tradicionais desaparecem, e os fundamentos ontológicos, metafísicos e religiosos da ética, fundamentos ontológicos, metafísicos e religiosos da ética, se perderam. Conclusão. Eu começo essa conclusão prestando, e certamente com a crescência do público aqui presente, uma homenagem, ainda que modesta, a Ariano Suassuna, com o qual eu e minha família tivemos a aventura de desfrutar de sua amizade por cerca de 40 anos. A Ariano foi das pessoas mais cultas, mais íntegras e, sobretudo, mais puras de sentimentos que eu conheci. Amava profundamente o Brasil e o seu povo. Considero a Ariano os maiores apostos da cultura popular brasileira. O intransigente defensor do Brasil real de Machado de Assis. Muito do que eu sou, do que eu faço, do que ainda gosto, no dia de hoje, devo a Ariano. Vou repetir uma história que alguns já devem ter ouvido sobre a minha convivência com a Ariano, só que a fiz anteriormente em um tom humorístico, no que eu me arrependo, que acho que procedi, inclusive, levianamente. Porque se trata de uma história merecedora, de uma reflexão mais séria, mais profunda. Eu servia como coronel no Comando Militar do Nordeste, que tinha como comandante um general, grande apreciador da arte e da cultura. Tornou-se meu amigo e passava de carro na minha casa para acompanhá-lo aos concertos no Teatro Santo Isabel. Posteriormente, nomeou-me presidente da Comissão para a Implantação de um museu militar em um antigo forte holandês, para o qual pude contar com as valiosíssimas colaborações de Gilberto Freire e seu filho, Fernando Freire, do ceramista Francisco Brenan e do arqueólogo Marcos Albuquerque. Estava para avagar o comando do Regimento de Artilharia de Olinda, muito comissado pelos coronéis artilheiros, e para o qual eu estava concorrendo com indiscutível vantagem, por ser amigo do general, comandante do Nordeste. O general tinha sido adido militar em Roma e gostava de reunir seus oficiais em sua casa para dar aula sobre história, história da arte. Ele esteve em Roma, tinha uns slides sobre Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci. Ele dava essa aula, após a qual eram servidos salgadinhos, salgadinhos e bebidas. Aí é que eu cometi uma das grandes besteiras. Convidei a Ariano para ir à aula do general. Grande besteira porque o meu tempo de convivência com a Ariano já era mais do que suficiente para perceber a inconveniência desse meu convite. A Ariano aceitou prontamente o convite, até com certo entusiasmo. Ao chegarmos juntos à casa do general, eu e minha esposa Olga, a Ariano e a esposa dele, se chama Cisélia, morriam recentemente, fomos acolhidos com a mais simpática, uma maneira mais simpática possível. O general se disse honrado com a presença de Ariano. Ao termo da palestra, entretanto, contrariando minhas expectativas, a Ariano educadamente agradeceu ao general pelo convite e desculpou-se de, por motivo de força maior, não poder ficar para o cafezinho. No trajeto de volta para casa, a Ariano permaneceu em silêncio, macambuzio. O dia seguinte era um domingo e Olga, minha mulher, insistiu que eu fosse à casa de Ariano e descobriu qual o motivo daquela sua atitude. Ariano estava no fundo do quintal e, ao estar, me viu apressadamente ao meu encontro, demonstrando uma enorme ansiedade. Bérgamo, é assim que ele me chamava. Eu tinha certeza que você viria me ver hoje. Passei a noite escrevendo uma carta para o general, para que você entregue a ele amanhã no quartel. Eu disse, pois não, Ariano, disse eu, entregarei. Mas antes pergunto se você se incomodaria de ler essa carta para mim. Eu disse, absolutamente, disse ele, vou ler a carta para você. E leu. Na carta ainda que educadamente criticava o general, poderia ter deixado incluir em sua palestra qualquer menção à cultura brasileira e, consequentemente, à sua arte. Há quem critique Ariano por considerar exagerado o seu nacionalismo cultural. Sei que isso decorre de sua sincera e profunda relação de amor com as coisas do Brasil, com seu povo e com sua cultura. Afinal, que pessoas ficariam incomodadas, até mesmo angustiadas, a ponto de perder em parte de uma noite, de uma noite de sono, escrevendo uma carta a alguém que, para elas, não teria devido a consideração e respeito pela cultura brasileira. Ariano nunca se conformou em que grande parte das elites brasileiras, somente em pudesse encontrar a beleza das criações artísticas lá fora, em Paris, Roma, Estocolmo, Nova Iorque, como o Brasil nada tivesse a oferecer nesse sentido. E a aula do general certamente veio a reavivar nele esses sentimentos. Quanto à carta, tentei explicar a ele o meu desconforto, entregar ao general, dava a minha condição profissional. Se eu ia sacar aquela carta para o general, eu nem ia comandar o quartel. No comando do regimento de artilharia de Olinda, o qual, posteriormente, assumi, Ariano e Zélia, sua esposa, artista plástica e armorial, foram de grande valia, portanto, se comprometidos com a heráldica em um trabalho de resgate da história do regimento. Eu fiz um trabalho de resgate da história do regimento. Toda a parte heráldica ele justificou, ele e a Zélia. Hoje, o brasão que o regimento ostenta, em suas paradas e desfiles, é criação de Ariano. Ariano passou a sua infância no semiárido nordestino, região pobre, mas de muitos sonhos e fantasias. Essa transformação, o sertão, quem lê literatura de Bordel, é esta transformação, se dá para exatamente para a ação espiritual e transformadora dos poetas cordelistas, que consideram que todo o sertão nordestino, como um mundo encantado, a gente vê o cordel e vê isso, o sertão tem um encantamento extraordinário para os cordelistas. Segundo o caso Nilton Júnior, no sertão, para os cordelistas, os fazendeiros são reis, duques ou barões, enquanto suas filhas, princesas e os vaqueiros e cangaceiros são quase sempre os cavaleiros que incursionam para esses reinos, sertanejos, disputando belas mulheres e vestidos de armadura de couro. O nosso Brasil, visto por dentro, é muito bonito, não só fisicamente, mas também e principalmente culturalmente, espiritualmente. É a terra da poesia, dos sertões do Pajéu. Aliando ao reafirmar o papel dos poetas na construção de uma sociedade, ele assim se pronuncia. É a força do povo, anunciada e revelada pelo sonho e pela voz dos poetas, que molda o país e que eludia o seu futuro. Ao iniciarmos a exposição, eu parto do pressuposto que a estrutura de uma sociedade dependa primordialmente de sua cultura. Vivemos um permanente embate cultural. E julgo válido admitir-se que nem sempre as leis, regras e normas decorrentes desse embate dele possam vir a refletir os legítimos anseios, expectativas e sonhos de toda uma determinada sociedade. Pergunto, então, o que propenderia para a formulação das leis, normas e regras que, submetidas à lei maior de uma Constituição, irão reger o funcionamento de uma sociedade? Seriam fatores geográficos ou étnicos? Penso que, no caso do Brasil, são fatores culturais, decorrentes do legado que nos foi transmitido pelo nosso processo de colonização. Ainda de acordo com o Ariano, a justiça no Brasil somente será efetiva, essa palavra de Ariano, a justiça no Brasil somente será efetiva quando a do país oficial se tornar a expressão perfeita e acabada do país real. Vou repetir, a justiça no Brasil somente será efetiva quando a do país oficial se tornar a expressão perfeita e acabada do país real. É que, historicamente, a estrutura social do Brasil sempre foi ditada por uma cultura de interesses pouco reformistas por parte das suas elites, a sociedade patriarcal, o regime escravagista e seus requisitos na atualidade, quando persiste uma estrutura injusta e desigual. Infelizmente, mesmo quando pessoas ou iundas de camadas populares logram a alcançar relevantes funções do Estado, acabam de se deixar envolver e contaminar pelo vício de uma cultura imposta e cultivada circularmente pelos que constitui o Brasil oficial. O comportamento das classes dirigentes brasileiras nos leva a refletir sobre o conceito de caráter, que seria o conjunto de qualidades, boas ou mais, que distinguem uma pessoa ou um povo. O que caracteriza o bom caráter é o comprometimento com ações socialmente positivas, que contribuam efetivamente para o bem comum. O caráter nacional foi, durante muito tempo, com ênfase no período em que vigorou o romantismo literário, objeto de exaltação. O índio era o símbolo da pureza nacional. Para o posicionamento, que parece tentar ocultar, os traços socialmente negativos do caráter nacional não nos parece construtivo nem saudável. Uma vez identificados, os traços delineadores do caráter do povo brasileiro, será preciso uma vigorosa ação institucional, por meio de um salutar processo educacional, para corrigir ou aprimorá-lo. Na época do regime militar, nós tivemos aquela educação física e moral. E isso se acabou depois. Não sei por quê. Porque a democracia também permite uma versão, seja uma versão ou diferente, mas para essa educação moral. É fundamental que se dê ao povo brasileiro esse tipo de educação. Infelizmente, nem todos os traços definidos do caráter nacional são motivo de orgulho para o povo brasileiro. César Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, descreve o ser brasileiro como um homem cordial, o qual teria como virtudes a hostalidade, a generosidade, a expansividade, legados na vida rural e colonial brasileira, que o leva, muitas vezes, a agir mais pelo afeto, pelo sentimento e pelo coração, do que pela razão. Ao término dessa palestra, penso, entretanto, que é hora de celebrar. De celebrar o nosso povo, a nossa gente, a nossa cultura, no tudo que ela tem de mais positivo, no tudo que ela fortalece a nossa identidade, que afirma a nossa soberania e que, sobretudo, enriquece a nossa espiritualidade. E penso que o grande mérito que foi dito caiba principalmente à nossa cultura popular, a do Brasil real, de Machado de Assis. É que o Brasil possui um legado espiritual riquíssimo, mercedo do que lhe foi oferecido pelas três matrizes etniculturais formadoras de sua nacionalidade. São as lendas, cultos e tradições, bem como a rica mitologia, herança dos nossos povos indígenas, a religião cristã e a língua portuguesa, trazidas pela expedição cabralina, marítima, lusitana, nas terras do Brasil, a valiosíssima contribuição espiritual que negros africanos e seus orixás ofertaram à alma brasileira. As sementes da miscigenação, segundo Darcy Ribeiro, fariam parte do verdadeiro projeto da obra colonial de Portugal e que retundaria que o Brasil se transformasse em, acho a Padre Darcy Ribeiro, uma morena humanidade em flor à espera do seu destino. Uma morena humanidade em flor à espera do seu destino. São as palavras de Darcy para traduzir os efeitos de nossa miscigenação. Padre Antônio Vieira considerava que um país seria constituído de corpo e alma. Penso que um país só é efetivamente soberano quando tem o poder de resistir a qualquer tipo de ameaça, seja ela física ou cultural. E o que nos sustenta como cultura, seja principalmente o que nos foi legado pela nossa rica e diversificada cultura popular, especialmente pela nossa espiritualidade mestiça. Viva, então, a nossa espiritualidade mestiça, sincrética, profundamente cristianizada, morada de santos, ayangais e orixás, coisa nossa, singularmente nossa, que nenhuma nova ordem mundial haverá de subtrair e que, certamente, haverá de contribuir para assegurar que, ao longo dos próximos séculos, o nosso Brasil continue, o nosso Brasil permaneça para todo e sempre, eternamente brasileiro. À guisa de conclusão, cito Edson Carneiro, um dos nossos maiores etnólogos. Diz Edson Carneiro, mas, afinal, o que é o brasileiro? O mito das três raças, índios, negros e brancos, é pouco para falar sobre um povo e sua capacidade de misturar ou fazer conviverem com diferenças e hierarquias, muitas tradições culturais. Na terra que cultiva o doce, na festa que colore as roupas, nos taxos que atiço a fome, nos cantos que celebram a vida e lamentam a morte, na fé que ela leva ao terreiro do Candomblé, ora a igreja. Os brasileiros se encontram e se diferenciam, se igualam e se distinguem. Das nações indígenas que aqui vivem de longa data, das muitas Áfricas para cá trazidas, de portugueses, alemães, turcos, libaneses, italianos, japoneses e muitos outros que chegaram em épocas diversas e por motivos vários, se faz a expressão ímpar de um povo plural. Muito obrigado. Obrigado. Bom, alô. Antes de terminar, nós temos mais uns cinco minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Bergamo, aproveite agora e fique à vontade. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o meu companheiro Bergamo. Estamos aqui há 16 anos, não é, Araquem? Discutindo o Brasil, conversando sobre a singularidade da nossa gente, a nossa forma de pensar. E, só complementando um pouco a parte da cultura popular, que você tão bem destacou, eu queria falar da cultura erudita, que, quando eu assumi a direção artística do Teatro Municipal, eu fiquei surpreso de verificar a resistência que havia dos nossos músicos, dos nossos cantores, com a música de Carlos Gomes, por exemplo. A ópera de Carlos Gomes não era levada no Brasil como deveria. E eu entrei em 84 e, em 86, eu programei o Guarani. O Guarani, que estreou no La Scala em 1870, e que foi uma revolução, causou uma revolução na música italiana, e, inclusive, Giuseppe Verdi falou que esse jovem começa a sua carreira onde eu termino a minha. e ele era o grande papa da ópera. E, naquele ano de 86, que foram os 150 anos de Carlos Gomes, eu fui o único teatro brasileiro que encenou uma ópera de Carlos Gomes, e eu fiz o Guarani. E, quando foi nesse mesmo ano, a Bulgária começou a fazer uma série de gravações, porque alguém, um musicólogo na Bulgária, reconhecendo os valores de Carlos Gomes, começou a gravar a série das óperas de Carlos Gomes. Isso na Bulgária. E, no Brasil, isso nunca foi feito. Então, eles fizeram a Fosca, fizeram Maria Tudor, fizeram o Escravo, fizeram o Guarani, e nós, aqui no Brasil, teríamos que importar essas gravações para ver. Eles fizeram encenadas na ópera de Sofia, na Sófia, como eles falam. E, quando houve a celebração dos 500 anos da vinda de Cabral para o Brasil, eu tive a felicidade de fazer a ópera O Escravo, de Carlos Gomes, que eu achava, e é a sua obra-prima, que seria a síntese da brasilidade, porque Carlos Gomes, que foi perseguido pela República, por ele ser monarquista, e essa ópera ele compôs porque ele sofreu o racismo, ele era acafuso, e ele sofreu uma perseguição muito grande na Itália, depois do seu sucesso, porque o sucesso traz esse tipo de inveja, de perseguição, e os compositores italianos ressentiam do sucesso que ele fazia na década de 70, no La Scala, após Giuseppe Verdi, o compositor mais encenado foi justamente Carlos Gomes. mais do que qualquer outro compositor italiano, mais do que Rossini, todos os outros, foi Carlos Gomes. E, para acabar com o sucesso de Carlos Gomes, o Ricordi, que era quem fazia as partituras, e dava para as companhias de ópera, e era quem negociava a encenação das óperas, ele comprou a Luca, que era a editora de Carlos Gomes, para que ele tivesse o controle das partituras de Carlos Gomes. Olha só o poder e como é que as coisas funcionam. E, quando ele voltou para o Brasil, em 1984, se não me engano, ele, falando dessa perseguição que ele estava sofrendo na Itália, os André Rebouças, o Guanabarino, a intelectualidade do Chiquinha Gonzaga, da época, pediram que ele fizesse uma ópera em que ele falasse dessa perseguição que ele sofreu por ele ser brasileiro, que foi chamado de selvagem, ele era o selvagem da ópera na Itália, a campanha que o Ricordi fez contra ele, e ele compôs a ópera O Escravo. E eu resolvi, nos 500 anos, fazer uma montagem do Escravo, como Carlos Gomes teria feito, em sua época, com painéis pintados, com gravuras de Debré e Ruguendas, e com a vestimenta indígena apropriada que nós fomos pesquisar no Museu do Índio, e resgatando essa excelência indígena. E eu tive a felicidade do Luiz Paulo Horta dizer que foi a melhor celebração que nós tivemos dos 500 anos do Brasil, foi essa ópera que nós viajamos pelo Brasil inteiro. Então, não é só na cultura popular que existe essa perseguição aos valores brasileiros, mas também na cultura dita erudita, dita clássica. Mas esse complexo de vira-lata é um dos maiores problemas que nós temos, e essa colonização cultural europeia é um dos grandes problemas que nós temos ainda nesse patrimonialismo que nós vivemos aqui. Só para ilustrar mais uma coisinha, vocês vejam que a Coca-Cola comprou os direitos do Bumba Meu Boi de Parintins. Por quê? Por causa do Guaraná. Não foi porque ele queria apoiar a cultura do Amazonas. Não. Eles queriam, é porque era o Guaraná da Antártica que patrocinava e estava crescendo a venda do Guaraná. Ela foi lá e dobrou o valor do patrocínio e comprou por 10 anos os direitos de explorar o Bumba Meu Boi. Assim como eles fizeram no Maranhão a Coca-Cola, que o refrigerante mais vendido no Maranhão não é a Coca-Cola nem o Guaraná. É um refrigerante chamado Cola Jesus. E essa Cola Jesus, o que a Coca-Cola fez? Foi lá e comprou. E ela engarrafa o Guaraná Jesus, que eles chamam de Guaraná Jesus, no Maranhão. E esse poder, não é só da mídia, mas das multinacionais no Brasil, é que fazem com que essa globalização crescente da nossa cultura exista. Então, eu tive a alegria de trabalhar com o Darcy Ribeiro, quando ele era secretário aqui, eu era diretor do teatro, e tive a alegria de conhecer Adriano também. Ariano? Ariano Suassuna, não é? Ariano. E esses são realmente dois brasileiros extraordinários, defensores dessa alma brasileira, e eu agradeço muito ao coronel Araquem, de nós estarmos aqui discutindo essa singularidade do povo brasileiro e do nosso pensamento. Parabéns pela sua palestra, Berga. Muito obrigado. Já está preparando a palestra dele, está vendo? Berga, você quer complementar alguma coisa? Tem a música da Ciranda, Silvia, está? Bota aí a música. Aquela música da Ciranda. Então, põe aí. Arthur, bota a música da Ciranda aqui. Bom, então, nós estamos encerrando. Vejo que a gente pode ter um grupo estudando o pensamento valideiro, o pensamento aeronáutico também. Eu pediria a todos, que aqui todos são preparados, que ajudem esse trabalho e possam também fazer trabalho que contribua para o nosso grupo aqui. Mas onde tem a música? O Berga, o Berga estava Ciranda. Não, não, essa daí é a invenção sua. Espera aí. Vai, vai. Essa é a invenção sua. Depois vamos lá. Vamos lá.